Dina Feia, muito bom dia você que está nos escutando, a rádio que é a sua cara, Saracúrias. Eu vou pedir para vocês, Dina, vamos enquadrar aqui, vem mais para o meu lado, Dina Mar, vem mais para o meu lado, Dr. Jairo, aí, agora sim, agora estamos bem enquadrados. Dr. Jairo Júnior, bem-vindo ao programa Saracura. Quanto tempo, hein? Para mim é um prazer estar aqui com vocês, com essa audiência, que nem diz o Misael, né? Essa audiência cheirosa, e a gente não consegue sentir o cheiro, né? E somente imaginar, hoje temos um amigo oculto aqui, né? Que vai se apresentar daqui a pouco. Vou apresentar ele. Lamentando... Tu já sabe da notícia do Dr. Douglas? Não, não, não sei, eu quero saber as últimas ao vivo aqui. Ele vai saber ao vivo, e o Dina já está com o olho arregalado ali, apavorado. Não, mas vamos primeiro apresentar ele, né? Primeiro nós vamos apresentar. Te apresenta, meu irmão? Opa, bom... Só um pouquinho, só um pouquinho. Agora sim, te apresenta. Ah, desculpa, hein? Sou um pouco ansioso, né? Bom dia a todos os ouvintes aí, meu nome é Dinamar. Sou amigo aí do Misa, né? E hoje, no trânsito, ele me mandou uma mensagem me convidando para estar aqui, e eu de bate-pronto aí aceitei sem, que nem diz o outro, titubear, né? Isso. E agradeço aí pelo convite. E sabe por que eu convidei ele, Dr. Gerald Jr.? Por que, Misa? Porque ele está num momento complicado. Ímpar da vida dele. Ímpar, um momento difícil. Deu um acidente no carro aí, ele é motorista de aplicativa, a gente sabe como a gente fica abalado com esse tipo de coisa, e ele é ouvinte assíduo aqui da programação, eu falei, Dinamar, o que eu posso fazer para ti é tu ir lá no programa para te descontrair um pouquinho. Isso. Vamos deixar um pouquinho mais leve. Os caras deram uma peixada atrás. A peixada na frente. Na frente. Ah, menos mal. Atrás é perigoso. O mal poderia ser, o nosso amigo Douglas levou uma peixada atrás, cara. Aí ele nunca mais foi o mesmo. Nunca mais ele continua andando meio torto, o carro, né? Essas mensagens sublimas. Não, não, é do carro, é. Eu fui o carro mesmo. É de aplicativo, é. Então a gente tem alguma coisa em comum, né, eu e o Douglas? Ele é motorista de aplicativo. Além de ser motorista de aplicativo, levamos uma peixada. Uma peixada. Não, mas o Douglas, o Douglas ontem eu já anunciei, o Douglas ontem eu já anunciei, que ele não vai, agora ele vai vir dificilmente aqui para a rádio, agora ele vai se dedicar mais como motorista de aplicativo, não está conseguindo conciliar as duas coisas. Então aos pouquinhos a gente está aí montando uma nova equipe aqui para o Saracura. E é isso, né? Hoje era um dia que ele queria vir, não conseguiu vir de novo. E está tudo certo. Então é isso. Vamos mandar um abraço para ele, deve estar escutando aí, né? É uma pena, Douglas, se tu tiver no YouTube. Será que ele está ouvindo? Se tu tiver nos escutando aí, né, Douglas? Eu deixei um pacotinho ali já, se tu puder me alcançar. Posso, posso pegar. Olha, o que que tu trouxe ali, que é o pacotinho do... Depois do Douglas, o Douglas, cada vez que ouvia falar do Dinamar, ou me viu lá na igreja, ele... Ah, e aí os pãos de queijo. Está aqui, dá para ver? Está aí, toma. Está na câmera. Está. São dois, eu trouxe para ele. Porque talvez eu estou ganhando esse pratinho, né? Nós vamos comer os dele, cara. Então está aqui, ó. Não tem. Douglas, chorou, negão. Ó, tu que é um cara... É um nerd, né? Ele é um... Gosta de cultura pop. Nerdão, nerdão. Nerdão, aqui ó. Até vou falar em inglês para ti. Chorou, der. Chorou. Chorou. Porque nós vamos comer ao vivo o teu pão de queijo, porque tu largou a fé. És um famigerado. Tu é um... Tu é um ex-integrante do Saracúria. O mais famigerado. Sabe quem é um cara famigerado? Famigerado? É, isso aí que tu está pensando mesmo. Isso é algo que não é muito bom. Pode ser bom, pode ser maravilhoso, pode ser horrível, pode não ser nada. É. Que é o Douglas, é o mais famigerado de nós três aqui. É, certamente. E hoje ele está colhendo o salário do pecado. Que é assim, ó. No dia das bodas aqui do pão de queijo, velho, tu foi uma virgem louca. Deveria estar com a tua candeia acesa. Aqui eu até vou mostrar para os ouvintes. Olha só, cara. Ai, é um pãozão de queijo, cara. Não, é um pão. Pensa num pão, cara. É um pãozão. Ó, meu. E assim, ó. Tem até gosto de queijo. Tem até gosto de queijo. Ah, não. Por incrível que pareça. Então esse é o verdadeiro pão de queijo. Mas tem gosto de queijo, porque tem uns que não tem, né? Não, tem uns que tem gosto de tamarindo, né? É, aquela... Daí é que nem o pão de queijo do Chaves, né? Não é? Exatamente. Exatamente, ele concorre. Não, não. Aqui a gente se atropela. Tu pode atropelar. Só não bate nas pessoas. Tu já está traumatizado, né, cara? Eles usam uma farinha para usar aí a... Eu não entendo isso. É, tem uns que é só o gosto da farinha mesmo. É, eu sei. Se é o Douglas, o Douglas já fala tudo. Ah, eu não lembro o nome da farinha. A minha mãe falava porvilho. Mas é porvilho. Isso, isso mesmo. É porvilho. É porvilho. É por do sol com vírho. É porvilho. Ah, ai, ai. Mas é porvilho. Ó, o Douglas está aqui, hein? Ah, não acredito. O Douglas está aqui, está participando aqui, ó. Fome gerado, Douglas, cara. Morri, então, colhendo o salário do pecado. Morto, morto nos seus pecados, tu tá, cara? Esperou eu ir para levar? O Douglas está dizendo aqui, Dilavá. Ah, ó, o último. Olha, Douglas, nós vamos comer ao vivo aqui. Eu vou defender o Dinamar. O Dinamar não sabia que o Douglas não ia estar hoje, né? Não, não sabia. Claro que não sabia. Não sabia. Douglas, escuta aqui o degustar das papilas gustativas. Olha isso. Vamos fazer o barulho aqui, ó. Vai. Que loucura. Dinamar, para quem não te conhece, o doutor Jair Júnior já é cadeira cativa aqui no programa Saracura, mas dê uma pequena apresentação pessoal, eu entendi quem é o nosso convidado, aí fala um pouquinho de ti, da tua família, da tua filha que é famosa, conta um pouquinho da tua história e ele tá virando famoso também lá na IBFC, né? É. Com os espetáculos, com as séries, conta um pouquinho aí pra galera. Bom, como eu já me apresentei, meu nome é Dinamar, né? Gostou da tática, Júnior? Para nós comer, eu vou deixar ele falar um pouquinho sozinho. Pode ir. Hum, Douglas, tu é uma benção na nossa vida, Douglas. E o cafezinho. Ah, então assim, tenho 55 anos, sou pai da Vanessa, do Guilherme e da Larissa, que é a famosa que tu chama isso, hein? A Lara é a famosa. É. Sou membro fundador da Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Aí, membro fundador, hein, doutor Jair. Porque eu gosto de encher a boca pra falar, porque é um orgulho pra mim, né? Desde os tempos primórdios lá, numa casinha de madeira, e hoje vocês conhecem a IBFC, no que ela se tornou, né? O que mais que eu posso dizer? Sou o motorista de aplicativos, né? Fala mais, Felipe. Nas horas vagas. Agora se pro Grêmio ou pro Inter? Ih, já vi só o teu anjo, já vi. Não tem ingresso pra ir no jogo domingo, daí você já sabe. Opa, olha aí, ó. É sábado. É sábado, isso. Sábado, né? Sou grêmista, mas bem de boa. Sabe por que o céu é azul? Porque não é vermelho. Não, é porque Deus quis que ele fosse azul. Exatamente. Foi uma opção de Deus, né? Não tem nem nada a ver com o time, é só porque Deus quis, entende? É só por isso. E continuando, basicamente isso, o motorista de aplicativo em horas vagas, né, de segunda a segunda. Boa. Horas vagas. Tá, mas conta pra gente da série lá. Tu participa de uma série hoje, né? Isso, ela já se encerrou estar pra acontecer a segunda temporada do Acampamento Pacacuna, né? Que foi uma criatividade aí. A Priscila é sempre muito criativa, né? A nossa diretora lá. Pacacuna, se não estou enganado, nada mais é do que acampamento. Então é acampamento Pacacuna, eu acho que é um termo, como eu já tinha te falado outra vez, boliviano, alguma coisa nesse sentido. E tu és um ator, um personagem engraçado da série, né? Eu vou ser bem sincero, não é porque eu participei e eu me vendo, eu não me acho engraçado. Não é, cara. Mas até os marmanjões lá da igreja disseram, bah, eu morro de rir vendo tu e o Digo, né? Que é o Rodrigo, que também é o pessoal que mora. O Digo mora da Bemba, cara, ó. É. Entendeu? Então, foi algo assim de Deus, porque às vezes a gente pergunta assim, né, pra Deus, eu mesmo às vezes me questiono, mas Deus, qual é o teu propósito pra minha vida, eu com 55 anos? Às vezes surgem essas dúvidas, né? Aí Deus lhe disse, fazer palhaçada em série. Exatamente. E isso eu tenho levado, sabe? Douglas e Jair, eu tenho levado pra dentro do meu carro. Misa. Misa, Misa. O Douglas morreu, cara. Douglas não está aqui. Douglas não pode mais ser mencionado. Acho que ele está colhendo o salário do PECA, ao menos por hoje, né? Ele está colhendo. Acho que eu queria tanto que ele estivesse aqui pra comer um pão de queijo, que eu tô falando louco. Beijo pra ti, meu. Agora já era, Douglas, a próxima vez só daqui a um ano. Mas assim, enfim, e eu tenho levado pra dentro do meu veículo, que eu costumo dizer que é meu escritório, que é minha empresa, sempre que entra uma pessoa, uma mãe, um pai com uma criança, porque é uma série infantil, né? É infantil. Eu procuro divulgar. Eu vou botar um trechinho aqui, não. É, eu procuro divulgar porque é uma forma de também atingir os pais. É incrível que esses dias a Priscila colocou no nosso grupo lá do WhatsApp que uma mãe que se tornou membro recentemente, eles fizeram um café com os novos membros lá na igreja e aí a Priscila começou a perguntar de onde veio, qual é a origem, como conheceu a IBFC. E ela disse assim, foi através do meu filho que assistiu o acampamento Pacacuna no YouTube e me convidou pra conhecer a igreja. Olha isso, cara. Então, assim, eu creio que a gente tá deixando com toda certeza um legado pra essa juventude, pra essas crianças, de um modo geral, né? E isso vai ficar registrado pra uns bons anos aí na história da IBFC, né? Então, é isso. Tá, tem aqui, ó, Pacacuna, achei. Tem um completo aqui, ó. Isso. Eu vou colocar só um trechinho do meu querido doutor Jairo Júnior pro pessoal entender o que é o Pacacuna, né? É um acampamento de verão, né? Isso. É uma continuação da primeira temporada, que é a Turma do Delphi. E aí, essa Turma do Delphi é na escola, né? Acontece tudo dentro de uma escola. E eles acabam ganhando um prêmio, né? Numa gincana. E eles vão pra esse acampamento que se chama Pacacuna. E lá tem a continuidade da história. Então, a Ivy tá nesse Pacacuna também, hein? A Ivy está, com certeza. A Ivy é uma das que fazia parte. A Ivy. Né? O pessoal da Turma do Delphi, né? Que legal. Olha aí, ó. Eu quero pegar um trecho que tá o Dinamar aqui. Deixa eu pegar um trechinho aqui que tá o Dinamar aqui. Pessoal, vê a aparência dele. Aqui, ó. Aqui, ele ali, ó. Ele ali, ó. Ali, ele entrando todo atrapalhado ali, ó. Com óculos. É, óculos de fundo de garrafa. Aqui tá ele, ó. O pessoal tá vendo aí. O pessoal que tá no YouTube tá vendo, então. Esse é o Pacacuna. Ah, então, do óculos de fundo de garrafa é o Dinamar. É o Dinamar. Eu digo, mas eu sabia que tinha uma pessoa com óculos de fundo de garrafa é o Dinamar. É o nosso querido Dinamar. É, o homem é famoso também. Tá com a gente aqui. Doutor Jairo Júnior e meu querido Dinamar. Estamos aqui, então, né? Nesta missão aqui de divertir e entreter. E a gente sabe, né? Quando realmente os dias estão mais tensos, como é bom dar risada, como é bom se divertir. E é por isso que eu convidei o Dinamar pra estar com a gente aqui, né, doutor Jairo? Quem nunca passou por essa questão aí de... Tu sabe que as artes, né? Não foram... O diabo, ele não tem poder de criar nada. Só deturpar, né? Verdade. Então, tudo que foi criado, inclusive as artes, foram criações de Deus, né? Então, o teatro, a representação, todas as coisas foram criadas por Deus. E, claro, os homens inspirados, né? Ou motivados pelo lado ruim da coisa, que acabam deturpando. Mas como é bom tu poder ver alguma coisa com qualidade, algo engraçado, aquilo te abstrai, te tira do... Tem a propriedade de te tirar do... De cativar a tua mente, né? Verdade. Tu pega, às vezes, uma pessoa lotada de tristezas e de problemas, tu olha um vídeo desses, uma coisa engraçada, um filme engraçado, um filme legal. Aquilo tem a propriedade de capturar a tua mente daquele momento estressante que tu tá vivendo e te dar um alento, né? Te dar uma coisa legal. E eu tava esse dia conversando com a minha esposa, né? Respeito de palavras, assim, que Deus tem colocado no meu coração. E daí eu fico pensando assim, ó, o dia que a gente for aqui, o que que vão lembrar da gente? Boa. Baita reflexão. Eu vou ser lembrado como o quê? Como aquele cara que era um rabugento, como aquele cara que nunca sorriu, ou como aquele cara que as pessoas gostavam, né? Um cara que entendia da palavra, uma pessoa animada, uma pessoa boa. Esses dias, na igreja de uns conhecidos nossos, aí morreu uma irmã de câncer. Não conhecia ela, né? Mas olhando o culto pelo YouTube, assim, o pastor sugeriu, né? Eram recém-convertidos, assim, mas a princípio ela tinha deixado um grande legado e tava a família dela e ele orando por eles todos em cima do altar, né? E daí ele convidou a igreja naquele momento pra fazer um minuto de silêncio. Olha aí. A irmã que tinha morrido, né? E quando a igreja começou, o filho dela chegou e tocou no pastor e disse assim, Pastor, o senhor me perdoe, mas tudo que ela, talvez, daquilo que ela menos gostaria, seria um minuto de silêncio. Se a gente pode lembrar e lembrar dela como ela gostaria que fosse lembrada, seria um alarido, então um minuto gritando e aplaudindo ao Senhor Jesus. Uau, olha que bonito. O próprio filho dele parou, pô, aquilo, cara, me tocou de uma tal forma de dizer assim, o legado da mãe foi tão grande, tinha mil e poucas pessoas no culto e eles levantaram um... Que top, mano. Aquilo foi emocionante, assim, sabe? E eu vejo que às vezes a gente tem oportunidade de fazer a diferença onde a gente vai, onde a gente vive, onde a gente trabalha, onde a gente convive com as pessoas e às vezes por timidez ou por não querer se incomodar ou por ter que acordar um pouco mais cedo ou por perder as horas de folga, né? Eu sei que pra tu poder trabalhar nisso aí, tu perde hora de trabalho. Deixa de estar com a família. Tu deixa de estar com a tua família. Verdade. Tu deixa de estar no teu momento de lazer, no teu momento de descanso, pra poder te dedicar a outras coisas, é ou não é? Exatamente. Mas é assim, a vida é composta desse tipo de coisa. Aí quando, às vezes eu me perguntava muito assim, sabe? Todas as vezes que a gente, as pessoas que nos ouvem sabem que eu sou cirurgião dentista, então a gente que é da área da saúde, a gente tá sempre envolvido com ciência, com apresentação, com trabalhos, artigos acadêmicos. E eu achava um pouco de hipocrisia no começo quando alguém ia apresentar alguma coisa que em primeiro lugar ele colocava todos os títulos, né? Ah, pessoa tal, PHD, pós-graduado, estudou tal lugar de tal a tal, fez curso tal, foi aluno de tal, foi mentor de tal. Eu disse, pá, mas que encheção. Mas, cara, aquilo mostra o quanto aquele cara abdicou da vida dele, sabe? Tem várias lentes pra tu enxergar aquilo. Antes eu enxergava um pouco de hipocrisia, assim, sabe? Porque, pô, o cara não tem que estar assim. Mas, cara, hoje eu já enxergo de forma diferente. O quanto esse cara sacrificou pra que ele pudesse estar aonde ele está. Entende? Então, eu acho que isso é o legado, né? Isso é história, isso é o que a gente deixa o dia que a gente... Apagarem as luzes aqui pra nós nessa terra, né? É, eu também vejo como você, assim, de forma resumida eu vou falar, porque às vezes não... Como tu falou, né? Tu tá vendo num ângulo de uma forma diferente hoje, né? Porque o que pode ser hipocrisia pra alguma pessoa, né? Ah, o Dinamar é hipócrita porque ele tá mostrando tudo o que ele fez, o que ele estudou, qual é a graduação dele. Mas eu acho que o que tu gerou na tua vida, assim, o teu esforço, eu acho que tem que ser mostrado. O trabalho que tu passou pra chegar naquele nível de graduação que nem você. O que que você sacrificou das tuas horas de lazer com a família, não sei se na época que tu fazia faculdade, se tu já era casado ou não, mas enfim, né? Mas mesmo com os amigos, o que que tu sacrificou? Bah, vamos em tal lugar, bah, gostaria muito de tudo, mas eu tenho que estudar pra tal prova, pra isso e aquilo. E eu acho que tem que ser mostrado, né? Não é hipocrisia, às vezes. Sim, a gente tem que, como tu falou, a gente tem que analisar, né? Esse cara tá sendo hipócrita, tá sendo... Como é que se diz assim? Tá querendo se aparecer, fariseu. A gente conheceu um irmão hipócrita e fariseu, sabia? O meu pai converteu um cara, o irmão, o irmão, o apelido dele era Rabinho. Aí ele converteu o irmão Rabinho e aí o irmão Rabinho não sabia nada de Bíblia. Nada, nada de Bíblia assim. E aí ele chegou, bah, irmão Jairo, eu tô sentindo a presença de Deus. Bah, irmão Jairo, eu tô lendo a Bíblia todo dia, tô orando, pai. É, ô, irmão hipócrita, irmão fariseu dele. Aleluia, Jairo. Aleluia, glória, glória seja o Senhor, irmão Jairo. Ele não sabia o significado, ele não sabia o significado de hipócrita e fariseu. E aí, tá aí, tô acordando, aleluia. Ô, irmão Jairo, a honra é do Senhor. Ô, irmão hipócrita e irmão fariseu. A gente conheceu, né? Vindo de você, você já quer perguntar. Isso é fato, é fato. É fato, é fato. Nosso pai tem muita história boa. Vamos com participações no 30, 61, 95, 65. Bom dia, Misael. Aquele tratamento capilar deu certo em ti, mas o doutor Jairo nasceu só no queixo. E aí, doutor Jairo? O Carlos Tinta tá mandando esse recado pra ti. Isso é recado do inimigo, cara. Isso é o enviado das trevas pra poder tirar minha moral aí, mas eu não me abalo, Carlos. Um abraço pra ti, cara. Bom dia, não digam meu nome. Fala, Valdemar. Saracura sem o Douglas é igual o show da Oficina G3 sem o PG, mas com a abertura do show do Roberto Carlos Cover, pra fazer a regra de 13 intendente. Muito massa o programa. Abraços. É, a gente contou aí do show da Oficina, que os caras da prefeitura de Canoas lá, os caras botaram na abertura Roberto Carlos Cover, Oficina G3. Isso. Lá no Parcão de Canoas. Sim. Tu tava lá? Não, mas tu colocou no teu Insta e eu vi. A gente já falou sobre isso aqui. Os caras botaram Roberto Carlos Cover pra abrir o show do Oficina aí. Fica com a gente, Valdemar. Fica com a gente. O Douglas vai ganhar dinheiro e nós vamos ser felizes aqui no FM aqui. 30619565 é a galera que participa no nosso WhatsApp. Eu tô com um videozinho aqui, o Douglas continua mandando algumas... Essa foi ele que mandou aqui, eu não vi ainda. Vamos ver, vamos ouvir junto. O crente aqui, vamos ver, vamos ver. Ainda corre o risco de ir pro inferno. Vamos lá, vai lá. Agora uma coisa difícil que eu tô inventando é ser evangélico. Você não pode fazer nada. Não pode mentir, não pode roubar, não pode enrolar ninguém, não pode assistir televisão, não pode assistir novela, não pode jogar, não pode fazer nada. Ainda tá no risco de ir pro inferno. É, é difícil. Ser evangélico é difícil. O crente que diz que é fácil é mentiroso, ele já tá mentindo. Já tá fora do evangélico já. O que é difícil, você não pode fazer nada. Ainda corre o risco de ir pro inferno. É verdade. E aí? Tá louco, hein? E aí, doutor? Concorda? É difícil ser crente? Não, não. É muito fácil ser crente. É fácil. É fácil, mas esse cara... Mas não pode ver novela. Esse cara é onfamigerado, cara. Ele é um crente famigerado. Aprendeu tudo errado, né? Aprendeu tudo errado. E aí? O que tu acha, Renan Martins? Tu acha que é difícil ser crente? Ah, se eu disser que eu discordo um pouco do Jago... Não tem problema aqui. Eu acho que é difícil. Eu acho difícil. Eu acho difícil. Realmente, o rapaz aí de repente falou em tom de brincadeira, não sei... Eu acho que não foi. Eu acho que não foi, né? Mas é fácil não olhar novela, cara. Não, isso com certeza. Você com a maior barbada já não olha novela... Assistir novela ou qualquer coisa que... É fácil não roubar, é fácil... Porque assim, o que eu acho que ele quis dizer? É que o cristianismo e ser cristão, ele te induz a ser uma pessoa correta nas suas atitudes. Cristão é pequenos cristos, né? Só que daí a vida como um todo, ela tem essa complicação. Paulo fala que tu tem que sujeitar a tua carne e potencializar o teu espírito. Se tu faz isso, fica muito mais fácil. O problema é tu... O problema é tu ser um cara. Quer ver? Quando ele falou, é difícil ser cristão. Se tu é cristão, é fácil. O problema é se tu não é cristão, não toma atitudes de cristão, não leva uma vida de cristão, daí querer ser cristão. Aí realmente é muito difícil. É isso. Agora se tu é, pô, me decidi por Cristo, ok. O que um bom cristão faz? Ele faz uma vida de devocional, ele deixa com que o espírito... Mas é fácil fazer vida de devocional? Tipo, orar é uma coisa difícil, tu tem que renunciar à carne. Acho que é nisso. É muito mais fácil o cara que não é cristão, que passa o dia inteiro fazendo bobagem, pensando bobagem, vendo bobagem. Porque isso a carne induz, o mundo induz. A gente tá num mundo que jaz do maligno. Agora tu tem a disciplina pra fazer um devocional, desculpa já. Tu tem a disciplina pra todo dia fazer um devocional, ter um momento de oração. É difícil. Se envolver na igreja. Acordar na madrugada pra orar é difícil. É, acordar na madrugada pra orar, sabe. E acho que também um pouco disso vai do caráter, da formação da pessoa, né. Que nem aquilo. Claro, que um cristão vai roubar, né. Não vai, mas também muitas coisas vêm da infância, da criação, né. A gente não mentir. Eu, eu posso dizer que eu conheço pessoas que, dentro da minha própria família, que não são cristãos, não são convertidos, mas eles levam uma vida, assim, de íntegra, assim, no sentido de, né, não roubar, saber filtrar as coisas, principalmente essas, desculpa se eu posso falar, mas essas porcaria de, de, que aparecem na internet, na TV, que hoje, eu nem lembro quando foi a última vez que eu liguei a TV pra assistir uma, qualquer coisa que passe na TV. Tem o Go People na TV, tu assiste? O Go People, mas o Go People é no YouTube. Mas dá na TV também. Ah, sim, no YouTube, mas eu assisto na TV. Não, não, na Rede Gênesis, canal 24. É, então, como eu sou um cristão, eu não vou mentir, não assisti. Só no YouTube. É, não, mas é. Vamos com algumas participações aqui no chat do canal do YouTube. É, canal Rádio 95.5 FM. Jairis Teixeira, bom dia, nossa. Oi, Jairis, abraço. Mais uma semana sem escutar aí, tô até arriscando participar junto com o Dr. Jairis Júnior. Não dá muito assunto, Misa, que eu tô devendo pra ele. O Jairis, ele manda uns recados que às vezes é difícil de nós entender, mas tudo certo. Na bênção, chegando aí, eu creio, a Larissa tá com a gente. Oh, viu? Larissa, beijo pra Lari. A Lari que mandou um, que gerou um curso bem legal, né? É, sobre... De engajamento, né? É, sobre como trabalhar com a internet, né? Com a internet, né? Ela pode ser melhor pra ti, que eu não... Mas é pra trabalhar com a internet e ser monetizado pela internet. Isso, exatamente. Pô, a Larissa, que ela é patrocinada, já foi durante tanto tempo, não sei agora, pelo iFood, né? O iFood era uma das marcas que patrocinava a Larissa. Filha do nosso querido Dinamara. E beijo, Lari. Quem quiser mais informações aí desse curso, manda um recadinho pra gente aqui. Jairis Teixeira, notícias do Pablo, tá se recuperando, boa, boa pro Pablo aí. Boa recuperação. Jesus é gremista, eu tenho certeza, Larissa tá dizendo. A Larissa não sabe nem quem é o goleiro do Grêmio, rapaz. Ela sabe que Jesus é... Sabe que Jesus é gremista. Júlio César tá aqui com a gente também. Eu acho difícil ser cristão. Acordando na madrugada pra orar. Muitos inimigos. Muita gente. Muitas lutas, muitas batalhas. É que assim, ó. Eu pra mim, assim, ó. A questão do ser difícil ser cristão. Aqui nesse mundo é difícil. Só que o futuro é a melhor coisa do mundo. Porque a gente tá aqui, a gente tá plantando. A renúncia da carne é difícil. Só que é difícil agora. Né? Agora, no futuro, é a melhor coisa do mundo. Mas assim, ó. Cada um olha pelas lentes que vê, né? Eu olho por outras lentes, assim, sabe? Eu peço, eu observo esse pessoal que é cristão lá na China, cara. Que tem que se reunir num lugar escondido. Que tem uma página da Bíblia. Uma página da Bíblia pra ler, né? Que não tem liberdade. Aqui nós temos liberdade de culto. Aqui hoje a gente tem liberdade. Se chegarem e escorraçarem a tua fé, Isso é preconceito, entende? Tu ainda pode processar alguém, Querendo ou não querendo, Hoje as religiões como um todo, né? Não só a cristão. São bem protegidas no Brasil. O Brasil é um país bem aberto. Tanto aberto pro cristianismo, Como aberto pra outras coisas também. Sim. Né? Então assim, se tem uma liberdade, Tu pode pegar a tua Bíblia. Tu pode entrar num restaurante. Tu pode andar de... Se a mulher tem cabelo comprido de... Ela tem saia, se ela tem não sei o que. Eu trabalho em vários lugares aí, Entende? Cara, eu vejo assim que o pessoal leva uma vida... Claro, aí tem essa coisa espiritual Da luta da carne contra o espírito. Mas isso eu acho que é muito maior Do que ser cristão. O ser humano em si já luta... Já tem a consequência do pecado, cara. Mas nós fazemos... Nós lutamos por Cristo. Tudo bem, cara. Mas ele tem a... A pessoa que não tem Cristo luta por uma moral. Tudo. Nós lutamos por Cristo. Mas já é consequência do pecado. A gente já é... Já é nascido em pecado. Então existe sempre essa luta do bem contra o mal Dentro da gente, né? Que às vezes eu acho que as pessoas confundem... Minha opinião. Confundem um pouco essa luta da moral, da... Né? Porque, cara... Aceita Jesus e começa a transformar a tua vida. Porque assim, ó... Se a gente olhar que é difícil... Aí tudo é difícil na vida. Fazer uma faculdade é difícil. É. Se levantar pra... Daí... Daí... Daí assim, a coisa vai ser uma dificuldade. Um bebê pra poder sobreviver, ele tem que puxar força pra respirar. Entende? Então assim, eu... Pra mim isso são coisas normais da vida. Tu tem que te levantar cedo pra trabalhar. Pô, isso não é difícil. Tá, doutor Jairo, vamos lá. Tem que se levantar. Tu com... Dina... Dina Mara aí com seus 50 anos. Ah, quem dera, 55. 55. Doutor Jairo com seus 47. Eu com 39. Vamos voltar lá pra 18 anos, todos nós. Vamos. Voltar pra 18 anos. E aí os prazeres, as propostas naquela época... Era difícil ser crente. Era bem mais difícil. Hoje nós somos muito mais resolvidos. Hoje nós somos pessoas adultas, já muito bem casados, né? Filhos, né? Pô, a gente sabe exatamente, acorda de manhã cedo pra trabalhar, vida digna. Mas antigamente era o mundo propondo. Então tu pegar essa questão da carne aí, que é a maior dificuldade hoje pra mim. Porque o mundo, ele é muito, muito tendencioso. As pessoas, aonde a gente vai, televisão, internet. Cara, estamos vendo... O pessoal tá aqui vendo Saracura, quando terminar a transmissão já vai vir uma propaganda insinuando, de outra coisa nada a ver. A gente tá refém. Não tem muito o que fazer, né? Que coisa louca isso, né? Mas realmente, eu acho que hoje tá mais fácil, né? Se tu quiser te decidir por ser um cristão verdadeiro. Agora, chega... Tu pega alguns lugares e diz assim, ou nega a tua fé, ou tu vai morrer. Aí o bicho fica... Ó, se tu não negar, tu vou te jogar numa cova com leões. Ó, vou te jogar numa fogueira, não sei... Vai pro paredão. Entende? Tu vai ser fuzilado. Cara, aí realmente, sabe? Comparado ao que se vive hoje, ao menos no Brasil, né? Existe... Existe... Difícil, com certeza. Mas também, né? Vai chegar diante de Deus. Deus, era muito difícil. Não conseguia resistir, não olhar o YouTube. Não conseguia resistir a não olhar a feiticeira. Eu acho que Deus vai dar um tapa na cara dele. Vai te ajeitar, rapaz. BBB aí da vida. É, aí o... Então, eu ia orar daí, olhar o BBB era mais forte que eu. Ah, vai. Pois é. Era outros tempos também, naquela época das perseguições. Onde tem perseguição, que hoje tem, né? Perseguição aos cristãos. Eu acredito, cara, que a comunhão deles com Deus, eles conseguem ter muito mais comunhão. Cara, eles conseguem ver Deus. Eu era convicto na mesa, tinha que ter convicção. É. Pra te dizer, eu não nego a Cristo, a Jesus, a gente fala que é barbada. Ah, falar é barbada. Mas pega um cara com uma arma ameaçando a minha filha. Ah, é. Tu vai negar ou não vai negar, Jesus? O cara... E o que tu tá falando não é exagero, né? Não é. Não é. Isso até hoje existe. Não é exagero. Isso existe hoje em alguns lugares. Existem hoje na Eritreia, na China, Coreia, Coreia do Norte, né? O pessoal se converte. Às vezes o pessoal mata... Cuba. Cuba não pode falar sobre Jesus. O pessoal mata os teus familiares antes de matar, te matar. Entendeu? E daí tu tem que dar uma palavra de alento, filha. Em breve a gente vai se dizer, não, mas tu não vai morrer. Eu vou matar eles e tu vai ficar sendo torturado. Nós vamos preservar a tua vida. Tu vai morrer de velho. Que loucura, né? É. Foi um grupo de missionários uma vez lá na Assembleia de Deus 55. Vocês lembram que deu uma notícia, acho que em 2017, onde vários missionários na beira da praia, ajoelhados, cristãos, e eles foram fuzilados. Fuzilados. E o mundo inteiro viu aquilo. Um daqueles missionários, claro, que não estava ali, né? Mas ele fazia parte daquele grupo, foi na D55. O pastor Mauro levou ele. Cara, tava todo mundo chocado. Todo mundo abraçava ele assim. Quando ele pegou o microfone, cara, a primeira coisa que ele falou assim, eu quero agradecer a compaixão de vocês, mas por favor, não sintam pena de mim. Por favor, não façam isso. Porque eu tô triste porque eu não tô lá, porque eu não morri pelo meu Deus. Olha o que o cara falou, cara. Ficou todo mundo se olhando assim, meu. Cara, eu tô triste porque eu não fui, eu não tava junto com os meus amigos naquele momento. Eu não tava junto, eu não tava junto porque eu não tive a oportunidade de morrer por Cristo, como meus amigos todos morreram. Cara, e a igreja, então assim, é outro nível. Onde a igreja é perseguida é outro nível de cristão. É outro. Os caras veem Deus, os caras ouvem Deus. Nós aqui é barbada, não tem essa perseguição, a gente fica muito distraído. Que loucura, né? Vamos com mais algumas participações aqui no YouTube. A Miriam, hein, de estar com a gente. Beijo pra ela. A Larissa tá concordando comigo. Beijo, Lari. O Jair Teixeira, a pergunta é se é difícil, não é se é prazeroso. Porque todas essas tuas lutas se diziam quando alguém te agradece e diz obrigado pela tua oração, irmão. Ou precisava ouvir isso? Mas tá difícil de entender, Jair. Se tu botasse ali três cachos de uva, andando de carreta e um patinete, a gente ia conseguir entender melhor. Eu insisto em tentar entender o Jair. As figurinhas aquelas? Sim, mais umas três figurinhas famigeradas. A gente tem que trazer o Jair ao vivo aqui. Tá bom o Jair, é difícil. Dá uma pausada aí, fala de novo aí. Jair, tem uma palavra aqui que Pedro fala pra... Fala mais pausado. Peraí que eu vou pegar uma palavra que se encaixa... Mas eu concordo com ele, eu concordo. Vamos concordar com ele. Mas tu entendeu com o que é que se concorda? É, só pra ele ficar feliz. Tá louco, cara. Não, eu não assino, Jair. Jair, não vou concordar contigo. Eu não sei que tipo de procuração que tu botou na procuração aí. É Jair? Jair. Ó, então vamos fazer uma dupla gospel. Jair e Jair. Não, tô falando. Eu concordo plenamente com o doutor Jair, o Carlos Chin. É... Deixa eu ver aqui. O Douglas tá dizendo que só pode assistir a novela Tieta, os cristãos. Sabe dessa história aí? Tieta do HHS. É. Tinha dois pastores conversando e os dois falando, cara, não dá mais pra ver televisão. É verdade. É verdade. Não, não dá mais os dois pastores conversando, né? E um deles tava com o gurizinho pequenininho dele junto ali, né? Cara, lá em casa a gente não liga mais a televisão. E o cara, é verdade, não, tá terrível. Não, cara, lá a gente não assiste nada. Aí o gurizinho olhou, só Tieta, né, pai? Só Tieta. Ai, ai, quem mais tá por aqui? Trinta, veia, um, nove, cinco, meia, cinco. A feiticeira, o Jair, o Júnior se entregando. Quem, quem falou? O Douglas. É difícil, mas a recompensa vale a pena. Senhores, estamos em ano de eleições. E eu trouxe aqui, é, eu trouxe aqui um candidato, que ele foi fazer uma declaração. Sabe quando eles vão nas tribunas lá, onde tem muitas pessoas, eles vão fazer a propaganda deles, né? Pra votar neles. Se ele for, mandarei construir uma ponte. Desse jeito. Mas pra que ponte não tá, não tem rio, né? Não tem rio. Ah, mandarei construir um rio. Vou botar um rio também, mais ou menos isso. Esse é o cara, vamos ouvir ele. Tudo bem. E peço meu voto, 44, 3, 3, 3. Agora chegou a nossa vez. Não sou de fazer, sou de falar. Aê, alê, buzinha. Olha aí, esse é sincero. Não, é fato? É fato. Ele se atrapalhou, não sou de fazer, eu sou de falar. Foi o super sincero. Esse aí me lembrou aquele jogador de futebol, que o cara foi bater o pênalti. E aí, ah cara, só bate quem erra. Ele levou o pênalti, né? Ele, ele queria dizer, né? Que só erra quem bate, né? Exatamente. E aí, ele disse, não, cara, só bate quem erra. E aí, doutor, eu e o Júnior temos muita história de política também, que o pai concorreu algumas vezes a vereador, né? Em Canoas. Em Canoas lá. Foi sempre muito bem votado, mas nunca entrou, né? E a gente tem algumas histórias, né, Júnior? Ah, muitas, cara. De política, sim. E política sempre foi muito evidente na nossa família, assim. Mas o problema da política hoje no Brasil é que não é, é qualquer um pode concorrer. Tu não precisa ter segundo grau, a gente vê pelo nosso presidente, né? Não precisa ter segundo grau, não precisa ter isso tudo. Então é cada coisa que a gente vê aí, cada candidato. Mas essa é a ideia, né, deles, é de que... Emburrecer mesmo. Não, eu acho que a essência da coisa, eu acho que tem mais coisas por detrás aí. É fazer a representatividade do povo, entende? Tipo, um cara simples vai... Quem vai votar teoricamente, né? Um cara mais simples sem estudo, quem vai votar nele são pessoas sem estudo, né? Então ele vai representar aquela parcela de pessoas da população, né? Pessoas se identificam mais com causas, com coisas assim. Só que a política hoje no Brasil, ela tá tão corporativista, né? Que tipo assim, às vezes tu vota num cara e não entra o cara que tu votou, entra o cara da legenda. Só que daí quem rege e dita as regras desse jogo... É o partido. São colarinhos brancos, né, cara? Que não tão nem aí pro povo. Daí é busca do poder pelo poder, né? Por isso que teve esses aqui também, ó. Que foram o político, ele não sabia falar direito e levou outras pessoas pra falar por ele. Pode ser, né? O cara tem boas ideias, só que não sabe falar direito. Então ele põe outras pessoas pra falar por ele. É que nem esse aqui, ó. Aqui, pedi pros meus mudos subirem aqui em cima, que me acompanhem casa em casa, no seu doutor e dos Lopes. Aí, ó. Os quatro. Quatro. Quatro eleitores. Aqui, aqui em cima, ó. Tá pedindo pros eleitores dele subirem pra dar discurso lá. Os quatro que me acompanhem casa em casa, no dia a dia, no sol quente, todo dia acompanhando o povo, são os quatro mudos de São Totonho e dos Lopes, que me acompanham mais de 15 anos, gente. Os caras vão discursar agora, os mudos. Mais de 15 anos, isso aqui é a gratidão que eu tenho por eles. Os quatro mudos, que aqui me acompanham, e eu quero fazer questão de um fazer um discursozinho aqui pra pedir o voto. Voto não, pra pedir o apoio. Apoio, apoio. Voto não pode. O prefeito de São Totonho e dos Lopes, é o Nélio Mendonso. Vai lá. O outro. Cara, que sacanagem. O outro. O outro. Não, isso não é sério, meu. Isso não é sério. O candidato. O que ele tá dizendo ali pra ele? O pessoal aplaudindo. O segundo tava dizendo, não, volta ali, volta no popó, popó. O popó. Isso é chinês. Pô, sacanagem, né, cara? Sacanagem, né? Aí não, né? Aí ele viajou. Acho que não deveria ter levado os caras ali, né? E... E disse que os quatro acompanhavam ele. Ei, são. Todas as caras. Os quatro acompanhavam eles. Tá vindo som, acho que não, Miser. Ah, tá indo aí. Tá indo aí. Só que eu baixei o retorno de vocês aqui pra falar a microfonia. Ah, tá. Ok. E os quatro... Os quatro iam com eles de casa em casa. Que loucura. Aí eu imagino que tipo de propaganda que eles faziam. Mas falando sério, eu sempre costumo dizer que... Às vezes as pessoas dizem assim que a igreja não pode... O cristão não tem que se envolver com o político. É. Né? O Douglas falou que dá pra entender mais os mundos do que o Jairis. Vai, Jairis. Tá. Tu tá mal na foto, hein, Jairis. Vamos com o Jairis. Eu vou dar um áudio. Acho que tentando explicar o que ele ia falar. Fala, vai, vai, vai. Fala aí, Jairis. Vocês me forçaram a mandar um áudio. Manda, manda. O problema é a leitura. Vai. O português é pra ser lido corretamente com as suas devidas vírgulas. E engolir letras não tem como entender. Vai, Jairis. Eu quis colocar que é difícil ser cristão quando tu tá machucado, quando tu tá na prova, quando tu tem todo mundo contra ti e tu levanta de madrugada e ora pelos teus amigos e pelos teus inimigos. É bom. Mas tudo isso se dizimam, não é se diziam. Se dizima quando alguém te agradece a oração e diz, irmão, eu tava precisando dessa oração. Ou seja, eu tô abdica de ti, eu tô abdica de... Eu não preciso pedir pra Deus o que eu quero, porque ele sabe, ele me conhece. Eu peço pelos outros, eu intercedo pelos outros. Boa. E vou interceder pelos meus amigos a aprenderem a ler o bom português com vírgulas. É verdade, tá brabo aqui, Jairis. Tá brabo. O pessoal aqui é meio... Oi, Jairis. Tu ora pra eu ler com vírgula e eu vou orar pra ti escrever direito. Eu não quero... Botar as vírgulas. Eu não quero me defender, mas eu disse assim... Lembra, fala pausadamente. Lembra daquele gago lá que foi numa vez no programa lá? Fala com calma. É, eu disse, fala pausadamente que vai dar pra entender. É, tá certo. Ô cara, é... Não, e aí... Essa é a dificuldade, né? Tu orar... Aqui, ó. Cara, quando a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso inimigo... Ah, não. Pra que maior dificuldade que essa, né, cara? Pra que maior dificuldade que essa? Amar o inimigo, mano. Aquela pessoa que te quer mal. Aquela pessoa que torce. Aquela pessoa que zomba de ti. Isso é o inimigo, né? É, e tu sabe... Não é barbada ser crente, cara. E tu sabe, falando seriamente mesmo... Que... Não. Eu, por muito tempo, eu guardava rancor mágo. Todas as pessoas. Aham. Até uma certa ocasião de uma pessoa que fez negócio com o meu cunhado, questão de venda e compra de veículos. Sempre tem um picareta no meio, né? É, picareta. É, é um picareta. É, é um picareta. Se você é picareta de carros e está nos escutando nesse momento, você é o cara da profissão mais famigerada, né? Mais... É. Se o diabo fosse humano hoje, talvez ele seria um picareta. Seria um picareta. É. Hã? A profissão do diabo. Mas ele é um picareta. Ele não, ele... Não. Daí a gente está ofendendo a picareta, né? Que é uma ferramenta de abrir terra e abrir vala, né? É, mas depende porque tu está abrindo aquela... O Douglas, ele sempre tem uma teoria. É, o Douglas, ele tem uma teoria de como as coisas foram inventadas, né? Ele já ia dizer... Ele sabe, ele sabe a origem. Como é que... De onde é que os caras tiveram inspiração, né? Não só sei... Não só sei como... Ele já deve estar pesquisando lá. Ele já vai pesquisar, porque assim, ó... Se você nos escuta agora e vê o Douglas com aquela inteligência extrema dele, não se engane. É tudo no Google que ele pesquisa, daí pega na hora. Não, o Douglas não é um cara muito inteligente, né? Ele é inteligente, não muito. Não, mas voltando ao assunto... Agora tenta pegar o assunto que tu estava ali. Não, é do rancor, sabe? Do rancor, do carro, do teu cunhado e do picareta. E eu tinha um vizinho meu que... O teu cunhado era um picareta? Não, o vizinho fez picareta com o meu cunhado. Ah, o vizinho. Tá que nem o... Que o Jares, velho. Não é mas tu fica interrompendo, Jares. Eu já fico caguinho ali. Tu é o Jares e o Dr. Jares sou eu. Tá atrapalhando. Não, é, resumindo. Cara, isso só faz mal pra gente mesmo. Por isso, assim, é difícil amar o inimigo. E ele se tornou um inimigo meu. Vizinho, cara. Ele não tá escutando com certeza. Então dá pra falar. Senão eu vou citar o nome dele. Mas começa com... Aí eu disse assim, um dia eu chamei ele assim, João. Olha, viu? Tá que nem... Sabe aquele cara que foi preso? Ah, eu tô aqui porque eu tô longe do meu marido. Fabrício, fala o nome dele. Não posso falar. Tá, então manda um recado. Fabrício, te amo. Te amo. Não, mas o nome dele não é João. É, não é o nome João. Mas aí eu... Cara, só estava fazendo mal pra mim. Sim. Entendeu? E pessoas que eu fui e chamei. Não foi nenhuma, nem duas. Foi três, quatro, cinco. Sabe, olha, vem aqui. Eu quero falar contigo. Eu quero te pedir perdão. Ah, mas por quê? Porque há muitos anos, não é dias, meias, anos... Anos. Eu guardando aquilo comigo. E a pessoa diz assim, mas... Não sabia, cara. Olha isso. Não sabia disso. A outra pessoa não sabia. A outra pessoa... Pô! Que loucura. E assim, a ponto de a gente se abraçar, orar, chorar, entendeu? E hoje a gente dá pra dizer assim, que somos melhores amigos. Ô, Dinamar, essa é a tática do inimigo, né? É falar assim, ó, bah, é difícil, claro que é difícil tu amar o inimigo, tudo assim, mas, cara, é muito mais difícil tu não amar, tu não perdoar. O perdão, ele é difícil, mas é muito mais difícil tu não perdoar, porque se tu não perdoar, tu vai ficar doente, tu vai ficar magoado, tu vai perder. Então, assim, ó, é isso que o mundo não nos mostra. É difícil perdoar, mas é muito mais difícil tu não ser perdoador. Sim, eu não sei se vocês já passaram por isso, né? É muito massa. Já guardaram alguma mago, e tu chegar na pessoa e dizer assim, por mais que ela... E eu vou dizer assim, teve pessoas que realmente erraram comigo, inclusive esse vizinho, entendeu? E tu chegar e dizer assim, ó, me perdoa. Faz tanto tempo que a gente não se fala, entendeu? Ah, mas por quê? Não, não, só tô te pedindo o meu perdão, o teu perdão, entendeu? Nem dizer o porquê, foi o que eu fiz, sabe? Não interessa o porquê, eu só tô te pedindo perdão. E é libertador. E como tu disse agora, amar o inimigo nesse ponto é difícil. É, não é fácil. O Alcindo Costa, conhece o doutor Jário Júnior? Alcindo conhece. O Alcindo? Alcindo conhece. Você não foi um jogador horrível do Grêmio, né, cara? Que trio, meus queridos. Abraço pro Dinamar. Obrigado, Alcindo. Primeiro é parceiro de longa data. Isso. Tá ligadinho com a gente aqui. Dinossalgos. A tia Nida também tá ligadinha, doutor Jário Júnior. Tia Nida, Nida. Tia Nida tá ligadinha. Um abraço. Um beijo pra ela, tia Nida. Um beijo pra ela também participando com a gente aqui. Deixa eu ver aqui, ó. A Chai Pipe tá participando. Bom dia. Sou Alan Pipe. Olha que legal. Gosto muito de escutar as reprises no sábado e domingo. Gostaria de uma sugestão. Ter as reprises às 20 e das 20 às 22 horas. Ah, interessante. No sábado e no domingo. Vamos pensar. Das 20 às 22. Então seria das 8 às 9 e das 9 às 10. Ah, interessante. Vamos levar pra direção aqui o meu querido, glorioso Alan Pipe. Abraços. O Douglas tá dizendo aqui, ó. Que o Jairis é um mudo da escrita. Ah, Jairis. Ô, Jairis. Tá mal atento com o Cataz, velho. Eu, a última, a última, o último destaque do programa, no finalzinho do programa, que a gente já tá quase acabando, eu vou ler com calma de novo o recado do Jairis. E aí vocês vão me dizer, tá? Eu vou ler com calma. Vocês vão me dizer se vocês entenderem. Vou ler com toda a calma do mundo. Aí tu disse que tem vírgula ou não. Ele tá dizendo que fui eu, é. Ele disse que colocou vírgula. Isso. Não, ele botou. Ele botou. Tá, vamos lá. Então quer que eu leia o recado dele, cara? Pode ser também. Vou ler, porque assim, eu fiz, ao menos o segundo grau, eu fiz o terceiro. Não, eu vou deixar o doutor, então. É o doutor Jair, que ele é superior, o curso superior. É, mestrado, estamos fazendo, ia, ia, ia. Tu não perdoa a pessoa, nem sabe disso. E quem sofre é a gente. Não perdoar é boca abertice. É difícil, mas é a melhor opção sempre é perdoar, né? Então tá aí. Muitas pessoas participando, a galera gostou, hein? A Vanessa, Vanessa... Lênin. Lênin tá com a gente aqui. Ah, minha filha mais velha, um beijo. Hoje ela fica horas aqui conversando com... Pera aí. Hoje ele fica horas aqui conversando com o ex-picareta. Às vezes. Às vezes. Hoje eu não tenho mais tempo, né? O picareta até cuida da casa quando saímos. É um picareta transformado, então, né? É transformado, é. É, e eu não posso dizer que ele é um... É gente fina até, sabe? Mas tem... Picareta do bem, né? Um dia ele foi picareta, é o ex-picareta agora. O Leandro também tá participando aqui com a gente. Abraços. E teve, eu acho que a tua esposa participou com a gente aqui. A Cleúria. A Cleúria participou com a gente aqui. Beijo pra ela. Oi, também estou aqui na escuta. A gente tá chegando no finalzinho do programa, doutor Jairo Júnior. Já? Como é que tá? Como é que tá a Ibaldo doutologia no seu nome de interesse? Cara, a Ibaldo é uma clínica linda. Nós estamos agora no MedPlex Eixo Norte. Já foi ali, ô Dina? Já foi ali? Coisa mais linda. O nome já, já deve ser uma zona de... É legal, cara. É muito legal. É uma clínica nova, mais ampla, muito bonita, assim, com todo o conforto pra poder receber você, transformar o teu sorriso, né? Vem com nós, vem tomar um cafezinho com a gente, a gente vai ter o maior prazer em te atender. Eu e a doutora Lia, minha esposa, e dá uma ligadinha pra lá. Boa. O Zé vai repetir o número pra nós aí, Misa. Vamos com o telefone aqui, é o mesmo, né? Não mudou. E Ibaldo Odontologia? Vou botar aqui, porque se tu botar no Google, ele automaticamente, é a primeira opção aqui, né? Com o telefone, tá? Você liga pro 3237-2480. Este é o número. Diz que você ouviu no Saracura aqui, diz que você ouviu, doutor Jário, aqui na 95.5. 3237-2480. Doutor Jário, daqui a pouco o pessoal tá pensando, pô, mas se tá num lugar tão chique assim, eu que sou mais pobre não vou conseguir. Vocês continuam com aquele preço imbatível, né? Não, a gente tem um preço competitivo. Assim, olha, o fato de estarmos num local melhor não quer dizer que os preços mudaram. Isso. A gente tá lá pra poder melhor atender as pessoas, né? Um lugar com mais estrutura, um lugar que tem estacionamento. Então você não precisa se preocupar que não vão roubar o teu carro. Isso. Estacionamento lá é acessível, né? Os elevadores são todos novos, uma equipe toda treinada pra poder te atender melhor, né? Então, assim, tudo de bom. É, cara, tu vai pra um lugar chique pagando um preço popular. É isso. Um lugar incrível pagando o preço de uma clínica aí, realmente, que oferece aí. Eles tão cuidando de todo mundo, consegue fazer, atender tanto o pessoal aí que tem recursos como o pessoal que não tem. Então, entre em contato, tô desafiando você. 3237-2480, 3237-2480 e baldo odontologia. Transmita a sua felicidade da melhor maneira. Dinamar, meu amigo. Que bom que tu veio, cara. Fiquei feliz. Sabe que eu tenho um carinho gigante por ti, né, mano? Tô amigão, né? Com certeza. Assim, ó, falar aqui no ar aqui, as pessoas vão dizer, né? Ah, isso aí é balela do Dinamarca. Mas acho que eu comentei contigo quando eu cheguei. Sim. Eu não costumo ir a gravata aí. Eu estava aqui quase na beirada aqui da Fruey, ali, sabe? Eu não conheço nada de gravata aí, não costumo ir pra lá. E aí, eu pensei, cara, acho que uma meia hora, uns 40 minutos antes, sabe? Porque tu tinha me mandado aquela mensagem. Isso. Só que eu não li, porque como eu estava dirigindo, não escutei, aliás, a mensagem, né? Tu mandou um áudio. Quando eu olhei, assim, Misa, disse, mas acho que eu vou dar uma passada lá. Ah, e não tinha ouvido o áudio? Não tinha ouvido o áudio. Eu acho que eu vou dar uma passada lá. Tô aqui perto da Fruey, e aí, quando eu li o teu áudio, escutei o teu áudio, o que que tu dizia? Me convidando pra vir no programa. Então, eu achei, nada é por acaso. Tudo de Deus. É, tudo de Deus. Então, assim, em tudo tem propósito de Deus na nossa vida, né? Você chegou a fazer alguma vaquinha, alguma coisa pra te ajudar lá na... Não, não, não. Tô falando no ar aqui, né? Tu nem tinha falado nada assim. Não, não, não. Mas, enfim, quem tocar, Deus tocar no coração e quiser dar uma força aí pro Dina, nosso queridão amigão aí, trabalhador, o carro aí, né? Ficou complicado. O cara que bateu é um cara que provavelmente não vai ter, não vai conseguir pagar o cara que foi culpado. E assim, Dina, cara, quando tu me falou assim, poxa, eu orei ali por ti tudo, tu tava indo pra igreja, né, cara? Tava indo servir a igreja, né? Tava indo servir na igreja. Servi na igreja. Ele que trabalha também na mídia lá, fica nas câmeras lá. Isso, é isso. Tava indo trabalhar pra Jesus e teve esse incidente. Então, se tiver alguém aí que tem, alguém que trabalha com chapeação, né? Alguém que queira ajudar de alguma forma o Dina aí, manda um recadinho pra mim em 30619565, 30619565, que a gente, qualquer forma, né, doutor Jair, pode ser benção aí. Pode ajudar, com certeza. Tá certo, doutor? Vamos lá. Deixa eu ler a... Vamos encerrar com, mas assim, ó, ler exatamente, pausadamente. Vou ler, vou ler exatamente o que o nosso amigo Jair mandou. Tá, vai lá. Tá, e eu traduzo na língua dos grupos, né? Tá, vai lá. Ah, mas a pergunta é se é difícil. Não é prazeroso, porque todas as tuas lutas se diziam quando alguém te agradecer e diz. Obrigado. Obrigado pela tua mão, irmão. Cara, não entendi nada, cara. Obrigado pela tua mão, irmão. O doutor tá lendo teu recado, Dinamar, o Jair. Eu precisava disso, ouvir. E bota corações vermelhos. Cara, realmente, tu é o mudo da escrita, Jair. Queria te defender, meu irmão, mas... Não, 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 não. Daí eu tenho que concordar com... Tá brabo, Jair. Douglas, manda um áudio pro Jair, Jair. Jair, Jair. Douglas, manda um áudio, pô. Se a gente desse um caderno pra ele... Eu quero conhecer essa figura, meu irmão. O que que seria o caderno do Jair? O caderno de caligrafia, né, cara? Não, e ele ainda mandou outra mensagem... Corrigindo... Dando uma moral... Dando uma moral no missão. Jair, desculpa, Jair. Não, 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 não deu pra te ajudar, meu irmão. É... Eu precisava disso ouvir. Parece o Yoda falando, cara. Ô, Jair, beijo, tchau. Tchau, Jair. Jair, isso aqui é um programa de comédia, amigão. Quem participa, participa com risco de ser zoado, né? É, mas aqui em off o Jair achou legal. A gente já zoou várias vezes do Dinamar, né, Dinamar? O Dinamar mandava recado, nós zoava o próprio Dinamar aí, né? O próprio Jair, que nunca me viu, é a primeira vez que tá me vendo aqui. Já te zoando. Eu te zoando, cara. Não, aqui não, num outro programa, hoje não. Desculpa, meu irmão. Eu mandei uma foto me comparando com o ator. Tu era o tal do Richard Gere, da Matias? Isso, daí tu diz assim, é, mas pelo menos meus dedos são bonitos. Vá, detorna. Aí, ó, viu? Veneno. Veneno e comédia. Mas em off, só pra encerrar aqui minha participação, em off, o Jair falou, não, Jair, gostei daquela tua ideia. E acho que eu vou fazer uma dupla com o Jair lá na igreja, né? Lá na embaixada. Na embaixada da fé. Faz tempo que o Jair não vai nos visitar lá. Mas beijo, Jair. E assim, ó, cara, saúde pro Pablo. O Jair, cara, o Jair tem uma história de vida muito legal. Ele tem um filho especial. E assim, cara, ele é um anjinho, né? O cara que abdicou da vida dele em prol do filho. É muito legal a história do Jair. Ele também tem um legado, né? Escreve algo lindo nessa terra aqui, né, cara? É. Um cara que a gente pode dizer que não é um cara famigerado, né? Não, o Jair não. Só na escrita e na fala. Isso já não tem como te defender, Jair. E a gente brinca porque ele é nosso amigo, a gente sabe que tá tudo certo. O áudio manda cantando, de repente, a gente consegue entender. Não, o áudio ele mandou bem. O áudio ele se expressou bem. É, o áudio deu pra entender bem. Foi na escrita ali que, enfim. Valeu, galera. Esse foi o programa Saracura. Obrigado, Dinamar. Obrigado, doutor Jair, o Júnior. A gente tá aos pouquinhos aí montando essa nova bancada aqui do programa Saracura. A gente pede aí pra você, né, que gosta desse estilo, dessa programação. Uma forma mais divertida de levar o amor de Deus, a presença de Deus, distrair as pessoas, né? E dar aí, deixar os dias mais leves, dias tão difíceis que a gente tá vivendo. Fica com a gente aí, tá certo? Orando aí, o Dinamar, o doutor Jair Júnior, quem tá vindo direto é o pastor Maicon Guerin também. Provavelmente amanhã ele vai estar de novo com a gente. Então, vai orando, vai torcendo por nós aí que a gente tá aos pouquinhos montando essa nova bancada aí, tá certo? Sucesso pro nosso querido Douglas, que tá trabalhando, tá correndo atrás aí. É a profissão dele, a gente super entende. Mas de vez em quando ele falou que vai aparecer aí de surpresa. De vez em quando... Me avisa que eu não venho. Eu estou aqui também pra trazer o pão de queijo dele. Ah, não, não, não tem, cara. Te lascou, Douglas. Ah, é. Daqui a pouco eu vou gastar uns 500 reais em pão de queijo e chega aqui e o cara não tá aqui nunca. Mas esse é o objetivo. Tchau! 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 95.5 FM, a rádio que é...